Já começou com a batida boa, é hora do freestyle, hein? Então, filma aí pra botar no Instagram Isso aqui tá bem mais cheio do que o estádio do Maracanã Em jogo de Flamengo e Vasco Mais uma vez eu mando um salve pra Manamar e não lasco Valeu, cantou a fé na luta Então escuta, porque a gente tá cheio na casa Mas não tem disputa É todo mundo o mesmo time, do mesmo lado Enquanto eu vou mandando meu rap improvisado Se liga no recado, Gabriel, o pensador Mandando hip hop com orgulho e com amor Seja onde for, no Brasil ou Portugal É no interior ou então no litoral Então se liga, compadre, que é no asfalto ou no gueto Pode ser no Rio de Janeiro ou no Ribeirão Preto Então se liga, meu irmão, que eu tô em casa Enquanto a gente rima, minha mente ganha asas Eu vou voando Eu vou assim na batida do Leandro Que já deve tá mudando Que ele gosta de trocar a base de vez em quando E de repente também chega aqui e vem rimando Leandro, chega mais pra frente Porque hoje eu tô feliz, eu matei o presidente Tira a rima aí da sua mente e vem cantar pra gente Chega mais e faz um beat diferente Vamos lá então O Gabriel pediu pra fazer a improvisação direta Aqui de Ribeirão Então se liga Eu vou rimando assim em cima da batida Eu quero ver a galera aqui do João Rock Quem aí que gosta de hip hop? Vamos aí rapaziada, eu quero ver a mão pra cima Bota aí geral, geral, geral no clima Enquanto o DJ faz a rima Eu quero ver a galera ali, manda aí, pode crer Eu quero ver a galera chegar aí junto comigo Vem, me ajuda no improviso Dizendo, ei, oh Faz outro, ei, oh Pode ir com o rei, rei, rei Pode ir com o pensador Pera aí, compadre, pera aí, se liga Porque agora eu conheci mais uma amiga Eu conheci no avião da Passaredo Chamei ela pra rimar e ela vem sem medo Então eu chego e agora eu passo o microfone Para a MC Camila, daqui de Simeone Salve, salve, John Rock, é nóis Ribeirão, preto, Simeone, vai vendo Oh, 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 oh E vem comigo, oh Me puderam fazer um estético, formal e esqueleto Pra eu me conformar com a forma que seria filiético Disseram que vaso frágil eu seria Um argumento sem contexto que é pretexto pra herencia E fizeram uma bela arrecatada indo lá Só que eu nasci assim, preto e chave, maloqueiro de Alstar E é isso aí, Ribeirão E só quem gosta de improvisação, por favor, levanta a mão Vai vendo aqui que eu não tô no engano Levanta a mão agora só quem é corintiano Porque agora, mano, eu tô na pista Desculpa, quero um salve agora do Santista É isso aí, devagar Cê tá ligado Um salve para quem gosta de Alstar Alstar e improviso Eu amo isso É isso que na verdade é o início Um salve também pra quem gosta de muito amor Muito obrigado Oh, Gabriel, pensador Agora eu rimo em cima do beat Agradeço demais por esse convite Vai vendo Camila do Hip Hop Agradeço muito Um salve, John Rock Oh, Camila Salve, go, 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 go Vocês conheceram, é a Camila Ela pegou o microfone e mostrou que não vacila Então se liga, filma aí, deixa gravado Porque aqui é o pensador com o rap improvisado Conhecer muitos aliados pelo planeta Que fazem o rap assim, versado Sem papel e sem caneta É sequineta e sem papel Então se liga, eu peço outra vez Levanta a mão pro céu, oi Levanta a mão pro ar Assim começa a balançar Que agora eu vou rimar Mais uma vez chamando o meu guitarrista Chega pra frente e vem mandar a rima Aqui pra essa galera sinistra Tá aqui na pista Aqui do João Rock Se liga, meu irmão Porque eu vou te dar um toque Racismo é burrice Já falei, mas eu repito E só enquanto eu tiro essa camisa Dá um grito Negro no meu destino Constrói seu chão Trabalhador da construção civil Conhecido como peão do Brasil O mesmo negro que constrói seu apartamento Ou que lava o chão de uma delegacia É envistado e humilhado por um guarda nojento Fender recebe o salário e o pão de cada dia Garçazão negro que eu não destino Já todos nós pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tirei burrice do peito e me dê ouvido E responda se você discriminaria Um juiz lalau ou um PC faria? Não, você não faria isso não Você aprendeu que o preto é ladrão Muitos negros roubam Mas muitos são roubados E cuidado com esse branco aí parado do seu lado Porque se ele passa fome Sabe como é Ele roube, mata o homem Seja você Você e o Pené Você e o Pené Morreriam igual Então que morra o preconceito e viva a união racial Quero ver nessa música você Aprender e fazer a lavagem cerebral Como eu já disse Racismo é burrice Como eu já disse Racismo é burrice E como eu já disse Racismo é burrice Racismo é burrice Racismo é burrice Antes A 있다 A distância A 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 E A